A torcida do Santos espera que o time tenha uma boa sequência de jogos nos próximos desafios. O trabalho de Lisca ainda está no começo, o treinador precisa de tempo para colocar todas suas ideias em prática. Não é tarefa fácil, haja vista que os antigos comandantes não conseguiram encaixar a equipe como gostaria e, por isso, foram demitidos. Internamente, a direção Santista segue trabalhando para as coisas melhorarem em praticamente todos os setores. Pensando em um futuro próximo, o presidente Andrés Rueda projeta 2023 com maior poder para investimentos, como relatou uma matéria do World Sport desta sexta-feira. Assim, a torcida Santista pode se animar. Com mais recursos para investir no futebol, a compra de Soteldo já está planejada. O venezuelano chegou por empréstimo, mas só foi uma forma do peixão conseguir tempo para pagar 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do velocista. Para a compra ser efetivada basta o atleta jogar bem nessa volta, se o camisa 10 corresponder em campo como esperado, ele será adquirido, disse um trecho da reportagem do UOL. Além de Soteldo, outras compras estão engatilhadas, Ranocelo e Rodrigo Fernandes. Ambos vão custar aproximadamente 16 milhões de reais. Se juntar com a eminente transação de Soteldo, o alvinegro praiano gastará 36 milhões de reais com esses três jogadores. Rueda quer ver o peixão brigando por títulos, batendo de frente com os principais times do continente. O trabalho está sendo feito e os torcedores esperam que essa promessa seja colocada em prática já no próximo ano.